Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo nosso Facebook www.facebook.com.br. É a agricultura familiar que produz 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, desde a cenoura, o alface, o leite e tantos outros produtos. É o pequeno produtor que também emprega grande parte dos trabalhadores no campo. E para fortalecer essa produção desde 2008, o agricultor familiar pode contar com mais alimentos. O programa incrementa a produtividade e permite a modernização da produção pela aquisição de máquinas e novos equipamentos. Quais os avanços na produção agrícola já foram percebidos com mais alimentos? Como funciona e quem pode ter acesso a essa linha de financiamentos? Quais são ainda os maiores desafios para o setor? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com os nossos convidados que já estão aqui com a gente. Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador do programa Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E Paulo Polesi, que é assessor de política agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Obrigado, obrigado pelo convite. Boa noite, Helen. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Bem, antes da nossa conversa, nós vamos assistir a um vídeo produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e que mostra o trabalho da agricultura familiar e do extrativismo nos diversos biomas brasileiros. Acompanhe. A agricultura familiar brasileira é sinônimo de diversidade, de organização, de sustentabilidade e de preservação dos recursos naturais e dos saberes tradicionais. Nos últimos anos, este segmento, formado por mais de 4,3 milhões de famílias agricultoras, se consolidou como estratégico para a soberania alimentar e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Esta vocação tem sido impulsionada no meio rural por políticas públicas executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que promovem inclusão social e produtiva com acesso ao crédito, a assistência técnica, apoio à comercialização e acesso a direitos básicos de cidadania. Políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável. Eu sou agricultora, sou filha de agricultor, sou de uma família de nove pessoas, onde a gente reside aqui, nesta casinha, na região do semiárido mesmo. A agricultura familiar, para nós, é a nossa base. E trabalhar em família é trabalhar melhor, é trabalhar com mais força. A importância da documentação é para facilitar o acesso às políticas públicas, que vêm em benefício do agricultor. A identidade que eu fui contemplada na campanha de documentação, eu recebi ela no dia 4 de novembro de 2011. E essa campanha de documentação, ela veio favorecer e beneficiar muito, principalmente as mulheres do campo. Antigamente, só os homens tinham direito aos benefícios que vinham. Então, agora, até no cadastro do seguro-safo, as mulheres são cadastradas, no nome delas mesmo. Não é necessário que sejam viúvas para ter esse direito, não tendo marido. Ela, sendo uma agricultora documentada, ela tem esse direito. As mulheres estão se organizando. Elas estão dando um salto bem maior, para que daí a gente possa acessar uma linha de crédito com valor bem mais alto. E a gente conseguir estar colocando nossa cozinha industrial, aproveitando aquilo que tem na agricultura, que é a mandioca, o milho. Fazer o bolo e comercializar, vender para merenda escolar, para ajudar e aumentar a nossa fonte de renda da agricultura. A cisterna é um dos programas que eu e minha família, a gente foi beneficiado. Antes da gente ter a cisterna, a gente pegava água de mais ou menos uns dois quilômetros no balde, na cabeça mesmo. A gente também vem e recebe, juntamente com essa cisterna, plantas frutíferas. E a gente vai, a partir daí, cultivar o nosso quintal produtivo, que vai ajudar na alimentação saudável. Quem trabalha com as políticas públicas tem que ter um olhar diferenciado para o agricultor. Um olhar mais humano e mais solidário. E fazer com que os agricultores, ao precisar, essas políticas públicas cheguem até eles. Legenda Adriana Zanotto Nasci aqui, me criei aqui e estou morando aqui. Tirabandioca, faz o castiri, faz tarubá, tem a corupira. Tirando e depois capim na planta de novo. Eu nasci aqui mesmo, na comunidade mesmo. Antigamente, a gente via muita caça, a gente via muita madeira, né? Via muito peixe. E dos 80 pra cá, a gente ouve muitas demandas, como invasão, muitas geleiras de fora. Algumas invasão de madeiras, legal. E alguns fazendeiros também, com grandes áreas de terra. Eu moro na comunidade de Vila Brasil, região do Arapiúns. E hoje eu estou representando uma federação que representa 147 comunidades do projeto Agroistrativista Pai Lago Grande. Nós conseguimos conscientizar todas as comunidades para a criação desse assentamento, né? Nós tínhamos consciência que o que nós estávamos fazendo era através do Ministério Público, pessoas do INCRA, técnicos do INCRA, era IBAMA, era SEMA, tudo acompanhava nós nas discussões. Nós, quando fizemos o plano de utilização, foi aprovado por todos os comunitários também. Olha, o plano de utilização diz assim, é proibido entrar madeireiros e desmatar grandes áreas. Então, hoje está a defesa dos moradores, as terras estão concedidas para cada um comunitário existir, para ele morar, trabalhar dentro. É que antes a gente não tinha esse apoio do governo, né? Para ajudar a gente, para conseguir algum benefício, para beneficiar a gente, né? Aí, com a criação do Pai Lago Grande, a gente está conseguindo mais projetos, né? Eu recebi o projeto do fomento, né? Ano passado, no YouTube. Então, veio para mim o fogão, veio o motor rabeta. Bacia, motor, fogão. Forno, inchada, machado. O tacho para tirar a papioca. Uma bicicleta, está tudo aí. Como agora chegou o programa do governo Boça Verde, ele já está sabendo que ele não pode desmatar. Eu recebi em janeiro, né? Primeira vez. Aí, o Boça Verde, para a gente, né? Para mim, é para a preservação, né? Ver que a gente trabalha só mesmo na mandioca, aí com essa boça verde, ela dá uma ajuda para as famílias. Nós, tendo assistência técnica, nós podemos trabalhar com uma produção com qualidade. Nós não interessamos em quantidade, e sim a qualidade, para arranjar o mercado para toda a produção da agricultura familiar, dos moradores e dos comunitários que existem dentro do Pai Lago Grande. Então, essa é apenas a primeira parte do nosso vídeo de hoje. A gente vai começar esse debate já vendo um pouco esse olhar do agricultor familiar, esse olhar do agricultor familiar que tem baixa renda, que muitas vezes não tem acesso à documentação, que precisa de uma base de uma política pública para que ele possa produzir mais e entrar no programa Mais Alimento, como nós comentávamos, né, Marco Antônio? Eu queria saber, essa é a intenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Chegar a esses pequenos produtores, a essas pessoas com o programa Mais Alimentos? É, essa é a ideia. Nós temos hoje, cerca dos 4 milhões de famílias que nós temos no rural, cerca de 1 milhão já conseguem acessar, de alguma forma, as políticas de crédito. E o Mais Alimentos, nós já temos cerca de 200 mil famílias que acessaram o programa Mais Alimentos, com aplicação de mais de 9 bilhões de reais durante esses 4 anos safra, né, com aplicação crescente, começando o primeiro ano com 1,2 bilhões para mais de 3 bilhões nesse último ano safra. Então, nós temos um, a aplicação dos recursos tem sido crescente, e a ideia é que a medida que nós, agricultores familiares que tenham uma renda inferior a 2 salários mínimos, que possam mudar de patamar com essas outras políticas públicas, políticas públicas no caso de acesso à documentação, políticas de transferência de renda mesmo, que vem através do PNAE, do PAA, que são programas do Governo Federal de transferência de renda, a partir desse momento, nós podemos, eles vão poder acessar o programa Mais Alimentos, que vão estar num outro patamar. Então, esse é o grande desafio, e é isso que nós temos trabalhado ao longo desses anos. Desafio grande, né, Paulo? Pois é, os cenários mostrados no início do programa, mostram dois grandes desafios, muito grandes desafios, porque, falar do PRONAF Mais Alimentos, nós estamos falando do top de linha do programa, do top linha da agricultura familiar, né? Eu acho que o programa é pensado mesmo para quem já está na ponta, para quem é consolidado, para quem já está integrado ao mercado, para quem tem condição de ir num banco, sacar um dinheiro porque tem garantias. E esse público que mostrou anteriormente é um público que precisa de outras políticas públicas, né? Tem outras linhas de crédito, na verdade, do PRONAF, que é interessante para isso. Eu acho que, de fato, esse é o diferencial do programa, né? Nós, eu lembro muito bem, trouxe até, deixa eu pegar aqui, trouxe uma pauta do Grito da Terra Brasil de 2008, e esse é o documento que nós conseguimos negociar com o governo, as principais demandas dos trabalhadores rurais, dos agitores familiares. E nessa pauta, nós reivindicávamos um programa que até hoje ele ainda não se estabeleceu, que era o chamado PRONAF Sustentável. O Marco Antônio é a chave da história, o PRONAF Sustentável nunca existiu, de fato, mas era nosso principal elemento de discussão. E, como era comum, o governo atendeu praticamente todas as demandas que nós colocamos na pauta do Grito da Terra referente a crédito. Naquele período, em 2008, era o plano de safra de 2008, 2009, o crédito estava em 26 mil, o investimento era um teto menor, chegava até 36 mil, um teto maior, para essa linha mais de ponta do PRONAF. E, de repente, o governo lança um programa que quebra, nos parece, uma série de paradigmas. Um programa, nessa linha de crédito normal, de quem estava no PRONAF na ponta, tomando crédito a 5% de juros, limitado a 36 mil reais, esse era o limite máximo, poderia chegar a 54% com mais 50% de sobreteto, era essa a realidade. E, de repente, o governo lança um programa que chegava a 100 mil reais, totalmente diferente, e juros a 2%. Muito mais baixos. Concorreu para uma linha normal, que era do PRONAF, e a 5%, o governo lança essa linha, que foi uma grande novidade. E isso a gente tem que dar um, acho, um crédito muito interessante, porque tudo que nós pedimos sempre foi que o governo tivesse uma linha de investimento com juros mais baixos, né, e dessa condição de acessar. Eu acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de comentar nesse início. E eu acho, Tampolese, eu acho que é importante também deixar claro que o programa, ele pensou não somente na linha de crédito, como você está dizendo, ele vai além. Porque ele pensa na segurança alimentar, colocando como grande foco, que é o programa Mais Alimentos. Então, a ideia é dar mais competitividade para o agricultor familiar, para que ele possa produzir mais. Então, esse é o primeiro foco. Tem um foco também da tecnologia, ou seja, as empresas montadoras de máquinas, implementos, tratores, que até então estavam desestimuladas para produzir equipamentos e máquinas para a agricultura familiar, ficaram mais estimuladas e passaram a investir mais em desenvolvimento de novas tecnologias para a agricultura familiar. Então, isso foi também um grande passo. Geração de emprego, emprego tanto no campo quanto no setor industrial e a linha de crédito em si, que foi colocada de forma diferenciada pelo governo, pensando em 100 mil e hoje nós já estamos em 200 mil, sendo limitado a 130 mil por ano safra. Só para quem está em casa entender o que a gente está dizendo, quando a gente fala em mais tecnologia, novas máquinas, suplementos agrícolas, mais um apoio maior para o agricultor, isso significa que ele vai produzir mais, significa que ele vai vender mais, significa que ele vai poder aí aumentar a sua renda e viver bem, viver melhor. É esse o grande objetivo, né? Então, o segundo grande desafio está de fato em tornar a política pública um instrumento de produção sustentável, de alimento saudável, etc. E nós esperávamos que esse investimento de fato se convertesse nesse ambiente de produção, de produtividade, de algo mais sustentável. Esse foi o diferencial do Pronaf sustentável que nós imaginávamos, né? Que trouxesse também assistência técnica, tecnologia em condição de ser implementada pelos agricultores familiares. Por isso eu chamei a atenção. Veio uma linha de crédito. Muito embora essa linha de crédito, ela era destinada à produção no período de, me parece, seis... Eu não me lembro aqui, mas era uma linha que trazia alguns produtos, na verdade, à época eram oito produtos básicos. Ela tinha uma limitação de produtos. Eram oito produtos, no início milho, feijão, arroz, trigo, mandioca, olerículas, frutas e leite. Eram esses oito produtos inicialmente. E como no Brasil essa história das mudanças de regra é um negócio louco, né? Nesses quatro anos, você tem ideia, nós tivemos três alterações no Pronaf mais alimento, né? Então, muitas mudanças. Mudou de teto um pouquinho, mudou, na verdade, juro, não mudou nada, né? Não mudou muito, né? De 100 para 200. Mais ou menos. Mas vai mudando. Mas as outras questões, acho que foram melhorando, né? Por exemplo, nós não conseguimos, nesse período de 2008, 2009, ter um ajuste melhor para que esse público que está, talvez, no Pronaf, antigo Pronaf C ou com uma renda menor, né? Tivesse acesso ao programa com maior intensidade. Isso daria segurança alimentar, né? Porque, e um outro elemento, talvez a gente devia estimar a atenção, o Marco Antônio pode me ajudar a fazer essa discussão, é que a máquina, entrando no meio rural, ela ocupa espaço de mão de obra. A agricultura familiar tem um problema, uma grande limitação, que de fato é mão de obra, né? A gente sabe disso. Nos picos de safra é um... E a máquina, ela facilita isso e traz um problema em contrapartida, que é o risco do agricultor ir para monoculturas, né? Copiar um pouco o modelo de produção de monoculturas. Isso é um problema sério na agricultura familiar. Antes de voltarmos ao nosso debate, nós vamos assistir a um segundo trecho do vídeo, produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que mostra o trabalho da agricultura familiar e do extrativismo nos biomas brasileiros. O que é o pessoal do Desenvolvimento Agrário? Bom dia! Bom dia! Vim do Espírito Santo em 89, né? E a gente tinha um troquinho, então resolveu comprar essa terra aqui. A terra a gente acabou comprando barato por causa de pouca documentação, né? Então, esperando a documentação sair, um dia faz um pedacinho de cerca, outro dia forma um pedacinho de pasto, outro dia forma um pedacinho de café. Além de você não querer ser patrão, não querer ser empregado, existe economia solidária. E é o que a gente ficava praticando aqui um pouco, né? Economia solidária. A gente resolveu fazer o primeiro mutirão. Vamos fazer pra ver o que dá. Fizemos o primeiro, daí um mês fizemos o segundo e fomos fazendo. E agora estamos reunindo uma vez por semana e eu não vejo mais como acabar. O pessoal participa com gosto mesmo. A gente reúne o pessoal do mutirão e faz uma vaquinha ou faz um serviço pra ele não ir bater veneno. Então, o nosso pessoal, além de não usar, também não trabalha pra outra pessoa, um fazendeiro batendo agrotóxico. Quando eu cheguei no lote, a primeira coisa que eu plantei foi o café. Café sombreado e orgânico. Então, a gente formou a cooperativa. Em Jiparaná, nós temos a central, que se formou em cooperativa. A Cocarã, nós temos cooperados em 17 municípios do estado. Então, a cooperativa tem trabalhado, então, a questão da exportação. Nos primeiros anos, a gente trabalhou só o mercado fair trade. O meu café foi todo exportado. De três anos pra cá, eu não vendi mais nada no mercado interno. Aí, a gente já conseguiu credenciar 47 agricultores. E, provavelmente, a gente consiga credenciar mais 50 esse ano, dos quais eu faço parte. Esse ano, eu recebo o meu selo de agricultor orgânico fornecido pela EcoCert. O Terra Legal, pra mim, ele veio pra resolver o meu problema e o problema de um punhado de gente que tem aí. Pra mim, todos os benefícios que eu penso, além da nossa organização, virão a partir de agora com o documento na mão, né? Agora, eu posso ir no banco e acessar o crédito. Eu posso tentar botar uma irrigação pra formar um alqueire de café irrigado. Você tem um jovem de 18 anos que hoje, mesmo estando na roça, ele tem internet, ele tem celular, ele quer pôr gasolina na moto. E, pra isso, ele precisa desenvolver uma agricultura que dá renda. Um dos meninos que estão trabalhando aqui, toda segunda-feira, ele tá fazendo 170 reais com mexerica, pocã, pra entregar no Penai. Quer dizer, puxa vida, só de mexerica, no final do mês, ele tá fazendo 700 reais, agora, na época da colheita. E depois vem outras coisas, vem a jabuticaba, vem não sei o quê. E isso é Penai e P.A. E eu acho que isso tem que crescer mais, de maneira que incentive a juventude. E aí E aí A gente sempre foi empregado, né? Nós não queríamos sair fora do orgânico, né? E daí nós pensamos em ter a nossa terra própria, né? Pra seguir o nosso trabalho. Foi decidido assim, dentro da família, né? Que você comprava, comprava todos, trabalhava todos juntos. E se não, se separava, você ia trabalhar de empregado. Não tinha dinheiro pra comprar, tipo, a terra do valor que nós queríamos, né? Aí surgiu o Caimar Terra, daqui de São Domingos, a oportunidade de nós estar financiando essa terra pelo crédito fundiário, né? Foi encaminhado dois projetos, uma terra pra mim e a outra pro pai. O gerente do banco disse assim, não, o seu crédito foi liberado primeiro porque é um incentivo de governo pro jovem estar ficando na agricultura, né? Foi feito dois PRONAF investimento, que é o PRONAF-A, né? Foi aonde que deu suporte pra família começar a organizar a propriedade e organizar a produção também, né? A nossa área de terra é de 52 hectares, né? Onde 4 hectares, tipo, é produtiva, né? O restante é tudo preservação. Hoje a nossa produção é em cima de horta. A nossa horta é toda orgânica. Os produtos são comercializados em feiras ecológicas, né? Tem ponto de vendas também. E também tem uns programas de governo que nós estamos entregando essas alimentações, né? Que é o PA, merenda escolar também, né? Que é uma venda garantida que nós temos também durante o ano, né? Isso é um grande estímulo pra nós estar aumentando a produção também, né? Que aumenta a produção, aumenta a renda e tu vai investindo cada vez mais, né? Nós também acessamos um programa do Mais Alimento, né? Onde foi adquirido um trator, tipo, que se adequava pra produção da propriedade, né? Um trator e uma encanteiradeira. Tá ajudando nós a aumentar a produção e diversificar também, né? Os incentivos também que tivemos nas políticas públicas, né? Foi pra estar mantendo, tipo, a família na propriedade, né? Nós temos três irmãos, né? Tá os três irmãos trabalhando em casa, tu gerando renda na própria propriedade, né? A vantagem de tu tá produzindo orgânico é que tu tá produzindo saúde, né? Tanto pra família como pro consumidor que tá consumindo o seu alimento também, né? A gente plantava nessa propriedade milho, soja, aipim e criava cado e suíno, né? Mas a gente mantinha o solo totalmente limpo. E desde 1995 eu comecei a mudar todo esse sistema. Eu via que isso era insustentável continuar tendo tanta erosão pra produzir. Nessa área aqui, oito, dez anos atrás, tinha tanto cancro cítrico que eu cheguei a não mais colher laranja. E com o assombramento, com o equilíbrio do solo, todo esse sistema acabou não só com cancro cítrico, com a pinta preta e também a verucosa. A própria natureza tem a capacidade de produzir a matéria orgânica. Hoje ela virou meia floresta. Produzir cítricos e panano num sistema florestal sem levar insumos de fora para dentro, cada vez sendo mais sustentável. A média da produção aqui na propriedade está em torno de 100 a 130 toneladas. O destino da produção é através da cooperativa EcoCitrus, que eu sou associado já há 16 anos, e toda ela é transformada praticamente em sucos. Eu estou usando as linhas do Pronaf. Eu fiz um Pronaf agroecologia para comprar uma caminhonete para fornecer a merenda escolar no meu município. Eu forneço o cítrus e a panana para escola, creche e contraturno. As políticas públicas são importantes para a pequena propriedade poder se desenvolver melhor e aumentar a sua produção e ter uma renda melhor. O Inácio Ror é o processo mais sustentável que eu conheço de agricultura, e principalmente da citricultura aqui da região. Porque ele tem uma propriedade que é totalmente sustentável, não depende nem dos insumos da própria EcoCitrus. O EcoCitrus fornece toda a adubação necessária para a propriedade a custo zero para os sócios. Atualmente, nós utilizamos o Pronaf agroindústria para concretizar o nosso projeto de produção de sucos, que nós estamos em processo de montagem, junto com a fábrica de óleos essenciais que já está em funcionamento. A fábrica de sucos e a fábrica de óleos essenciais é a concretização, o domínio da cadeia de cítrus dentro do nosso sistema de produção aqui da região. Hoje nós estamos bem melhor do que nós estávamos na produção convencional. Com todo o processo que eu desenvolvi nesses três e seis anos na agroecologia, o que mais me faz feliz é eu deixar a propriedade melhor para os meus filhos, como eu a recebi. Sim, a gente procura transmitir isso sempre para os filhos, falando e mostrando e mesmo comparando coisas, procurando que eles entendam que essa vida é uma vida bem melhor. Música Desde criança eu já nasci, comecei com a moeira. Eu, meus pais, meus irmãos, tudo mexendo com a calvoeira. Mas aí a gente viu que a gente mexendo com a calvoeira, a gente destruía o barulho, que era uma renda para a gente, e a favela. Aí o Beto veio e começou a conversar com a gente no assunto da rede, para a gente colher barulho, que era uma coisa que era uma renda mais para ajudar a família. Aí a gente começou a trabalhar com ele. É muito melhor a gente colher as frutas, do que destruir tudo. A rede de comercialização solidária surgiu de uma necessidade dos agricultores, extrativistas, dos tradicionais, dos pescadores, dos vazanteiros, para organizar as pessoas para a comercialização e para trazer para nós o desenvolvimento local sustentável. Então toda a nossa discussão é baseada para ser feita na família. E quando você faz na família, ela vai ser captada por alguém e ser repassada e dada continuidade também por alguém. O carro-chefe nosso aqui é o Baru, depois vem a favela, que é um produto medicinal, que em algumas comunidades a favela chega a 40% da renda anual das famílias. Mas a gente trabalha com a sucupira, com vários produtos de casca, raiz, com as plantas medicinais, com os temperos. Hoje a rede trabalha com mais de 200 itens do Cerrado, da biodiversidade do Cerrado, tanto cultivado quanto plantas nativas. E a gente trabalha, continua trabalhando desde a produção até a comercialização com a agroindustrialização. Nós acessamos as linhas para merenda escolar, tanto do PNAE quanto do PAA. acessamos os Pronafs, até o Mais Alimento. No caso do PNAE, a cooperativa, desde 2010, quando foi aprovada a lei, ela tem trabalhado com esse programa e esse programa tem ajudado bastante a estruturar a cooperativa, porque são grandes volumes de matéria-prima que a gente precisa trazer das comunidades, no caso de Laçãs, para poder fazer o processamento e fazer as entregas às prefeituras. O produto que a gente mais vende hoje é o Cookies, que é um biscoito integral de abaru, mel, gergelim e farinha de jatobá. Esse biscoito alavancou vários produtos dentro da rede, no caso o plantio de gergelim, a coleta do jatobá para a extração da farinha. O PAA é tão importante que ele, além de comercializar os nossos produtos, que vêm do extrativismo e vêm da agricultura familiar, que deixam a renda no local para as famílias e depois ele ainda volta como alimento para os nossos filhos. O trabalho da rede veio mostrar para nós e para a sociedade brasileira que é possível se viver no Cerrado, colher nas coisas que o Cerrado oferece e ter uma vida digna. Melhorou na nossa forma de viver, de conscientização, de entendimento e de conhecimento dos nossos direitos. Quando a gente começa a se sentir um cidadão, capaz de discutir em políticas públicas, você já nota que ali houve um grande crescimento. Nós vamos vender para você a nossa produção, ela é produzida como se fosse para a nossa família consumir. Porque para nós tudo é uma família e tudo, quando nós vamos produzir para comercialização, nós já vamos produzir com o mesmo cuidado. Com o cuidado da parte natural, quanto com o cuidado ambiental. e social. Porque nós estamos tentando fazer um trabalho com justiça de distribuição de renda. Ministério do Desenvolvimento Agrário Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Bem, a gente viu aí dentro deste vídeo que dentro dos programas, dentro das políticas de governo para a agricultura familiar, está também o programa Mais Alimentos, que é um dos que estrutura, muitas vezes, a produção da família, a produção do agricultor, do produtor. Eu tenho aqui três perguntas já de pessoas que querem saber como é que funciona o programa Mais Alimentos para chegar a esse ponto também. Produzir o seu suco, produzir o café. O José Carlos, lá do Rio Grande do Sul, quer saber se o pequeno produtor pode obter uma linha de crédito através do programa Mais Alimentos. Ele precisa comprovar renda e quanto? Bom, o agricultor familiar, a primeira coisa, o primeiro passo que ele tem que fazer para acessar o Mais Alimentos é procurar a Ematera, a instituição de Atera ali do seu município. Então, esse é o primeiro passo que ele precisa fazer e essa instituição de Atera, a Ematera, no caso do Rio Grande do Sul, a Ematera vai fazer o projeto técnico para ele dentro de uma necessidade que ele tem, dentro da cultura que ele vai trabalhar, esse equipamento, ou máquina, ou, no caso, animais, o que ele vai querer comprar. Então, ele faz o projeto técnico, apresenta o projeto técnico para o banco e aí existe uma variação, não tem limite mínimo, tem limite máximo de renda. Então, isso vai depender do projeto técnico. Então, o que é importante é ele procurar a Ematera lá do Estado, que conhece, conhece bem o programa Mais Alimentos, então ele procura, ele faz o projeto técnico. Helen, o acesso ao Pronaf, desde o início, ele como programa, tem um instrumento chamado Declaração de Aptidão. O Afirmário Antônio não fez a referência. O que pode? O que não pode? Esse é um documento que é a identidade do agricultor. Ele, na verdade, precisa desse documento para dizer se ele se enquadra ou não na agricultura familiar. Aliás, esse é um instrumento que separa o que é agricultura familiar de outra agricultura. e separa tão bem porque a agricultura familiar produz de tudo, inclusive soja, milho, gado de carne, leite, por aí afora. E tem um diferencial, porque eu queria até fazer esse contraponto, há uma propaganda na televisão agora que fala do campo do futebol e fala do campo produtivo, com outra visão totalmente diferente do que vocês viram aqui agora. Vocês veem na agricultura familiar uma diversidade enorme de produção, de produtos e transformação. Você vê uma agroindústria fantástica gerando mão de obra. E de níveis de agricultores. Exatamente. E é uma coisa que a gente não tem, a gente não tem essa visão. Quando a gente fala do agricultor familiar, a gente pensa muitas vezes que é aquele pequeno produtor que colhe ali 50 pés de alface. E a DAP, como está sendo colocada, a DAP, ela enquadra o agricultor, você tem vários níveis de enquadramentos. Então, tem um agricultor, grande parte desses que foram mostrados aqui no vídeo, agricultores que já estão melhor organizados, que já estão acessando a linha de crédito. Então, a DAP realmente é um mecanismo de identificação desse agricultor familiar que separa o que realmente é a agricultura familiar. E esse instrumento chamado declaração da aptidão, ele vai encontrar, tem algumas instituições que são credenciadas pelo Ministério para isso. Tanto as EMATER, as instituições oficiais de ATER dos Estados, existe uma série de outras instituições, a própria CONTAG com seus sindicatos, em todo o Brasil, a MITDAP, a CONTAG, acho que é... Nem dá esse apoio. Dá esse apoio. Procure o sindicato de trabalhadores, outras organizações no Estado. E é isso. Acho que o caminho, a porta de entrada é essa. É o primeiro para se identificar e para depois fazer o projeto. Agora, o Antônio de Souza, de Minas, e a Maria de Paula, de Goiás, eu acho que eles querem saber mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, quero saber quais são as garantias que o agente financeiro pode exigir do beneficiário para acessar esse financiamento. E a Maria de Paula já quer saber se qualquer propriedade pode obter esse financiamento, se um assentamento pode. Não, as garantias vão depender, como disse também, do projeto técnico. Então, é crucial ter um projeto técnico, consultar um agente de ATER, no caso a IMATER, ou qualquer outro órgão credenciado, uma ONG que está credenciada a prestar assistência técnica na região que ela está, para ver, fazer um projeto técnico, e aí ver quais são as garantias necessárias para aquele projeto técnico. E o agricultor familiar, estando ele também assentado, ele pode acessar o programa Mais Alimentos. Ele vai depender, claro, de apresentar a documentação necessária, mas nós temos assentamentos onde os agricultores familiares acessam o programa Mais Alimentos. E isso, arredatário, tudo? Arredatário, ele tem que ter a documentação necessária, mas ele não precisa ser proprietário, efetivamente, da ATER. Ele pode ser arredatário, não tem problema algum, ou assentado. Então, existem várias possibilidades. O que ele precisa fazer é consultar, porque cada caso é um caso, não dá para a gente falar aqui genericamente. Cada caso é um caso, vai depender do projeto técnico, das garantias que ele pode dar para esse projeto técnico, e tudo isso, junto, vai fazer com que ele possa acessar o programa. Bem, a gente falava que cada agricultor precisa para acessar esse crédito, e eu queria começar com o Paulo. Paulo, qual que é os desafios que ainda são necessários ser vencidos? O que precisa ainda para que mais agricultores tenham acesso de 4 milhões, 1 milhão pode ainda acessar? O que ainda precisa? De início, eu disse que nós fomos surpreendidos, uma surpresa boa, quando foi lançado o programa. Mas para investimento foi tudo de bom, porque os recursos disponíveis para investimento à época não eram suficientes para que o agricultor se equipasse. Que comprassem equipamentos, comprassem implementos, que desse condição de ter essa alavancagem. Na verdade, a agricultura familiar sempre esteve desprovida de recursos para poder fazer esse movimento. O problema que limitou, acho que limita ainda, não somente o Mais Alimento, mas outras linhas, limita o Pronaf, limita o agricultor familiar de se desenvolver, chama-se assistência técnica e extensão rural. Por sinal, a presidenta Dilma, nesse ano, durante o Grito da Terra Brasil, ela disse que precisava resolver esse problema. E é um problema que está em pauta no governo hoje. Existem propostas, estão sendo colocadas agora, mas, infelizmente, nesses 16 anos de Pronaf, nós não tivemos uma assistência técnica que pudesse atender mais de 30%, 30%, 32% da agricultura familiar. Aí você vê o grande distanciamento que ainda nós temos para você fazer com que uma política pública que tem recurso, tem investimento, tem condição, as pessoas ficam limitadas. Porque quem não tem, na verdade, garantias reais, precisa de ter um projeto bem estruturado, bem acompanhado. Isso daria garantia para um banco, por exemplo, liberar os recursos para quem tem menos garantia. Agora, Marco Antônio, isso depende de quê? Depende de uma atenção maior lá na ponta? É algo que já está sendo debatido para tentar resolver? O governo tem uma pauta, como o Paulés disse, expulsado pela própria presidenta Dilma, o governo criou uma pauta de discussão de ATÉ, específica. Então, existe uma discussão ampla para ampliar o serviço de ATÉ. Nós, agora, é importante ressaltar que a gente, em 2002, de 2002 até 2010, 2012, agora nós tivemos uma ampliação significativa nos recursos para a Terra. Nós ampliamos muito, mas ainda existe um grande caminho, um longo caminho para ser percorrido. E o Mais Alimentos, como outras linhas de crédito, nós estamos aqui falando do Mais Alimentos, que não é só uma linha de crédito, mas qualquer linha de crédito nós precisamos, claro, de assistência técnica. Isso é básico. Como eu disse nas perguntas, respondi, é o projeto técnico. Então, ele é fundamental, ele é essencial para isso. Agora, o programa, eu vejo que, assim, ele tem uma, ele, o programa, ele quebra alguns preconceitos, ele muda, quebra paradigmas. O agricultor familiar até então usava normalmente a máquina usada, ele comprava uma máquina usada, ele pôde passar a comprar uma máquina nova. E o programa deu tão certo que nós ampliamos, o governo brasileiro está fazendo mais alimentos internacional, exportando o programa, não só o programa, mas as máquinas, implementos que são produzidos no Brasil para a África, para Cuba. Então, nós fizemos um Mais Alimentos Internacional, porque o programa deu tão certo e ele está num caminho até de que a gente possa disponibilizar esse sistema para outros países. É um exemplo que está saindo para o... É, um exemplo que nós precisamos, nós temos muito para avançar ainda, nós temos 4 milhões de famílias. O Pronaf é um bom exemplo de política pública para o mundo, mas isso não dá para você esconder. É porque ele vem... As pessoas vêm no Brasil aprender como fazer política pública e querem saber como é que nós conquistamos isso do governo. E o Mais Alimentos também vem, essa é a lógica, nós temos que, mais do que dar crédito, nós temos que dar assistência técnica, porque nós não criamos um programa para dar mais crédito e nem para vender máquina. Nós criamos um programa para realmente para fazer desenvolvimento, dar sustentabilidade para o agricultor familiar, é claro, produzir alimento. E já tem parcerias, né, com outros países, isso já está firmado, né? Isso está firmado, nós temos 4 países que nós já assinamos acordos, é, Gana, Zimbábue, a Cuba e Moçambique. Então, esses países, né, são mais de 400 milhões de dólares que nós queremos exportar a tecnologia. Nesse aprendizado, né, Paulésio, que o Brasil teve, né, o Brasil com a criação do Pronaf, a mesma assistência técnica nossa, que ainda tem muito para caminhar, mas já é um exemplo, né, em muitos países. Lembrar, quando está falando, já saindo do Brasil, mas só falando aqui ainda, né, de quando surgiu esse programa e o governo teve uma parceria com a indústria para poder reduzir IPI, reduzir impostos, né, para poder fluir alguns descontos. A gente queria saber quanto foi descontado efetivamente, porque a indústria não parou. Quanto ela ganhou com isso? Era possível que a indústria financiasse, por exemplo, assistência técnica também? É possível que o governo conseguisse outras fontes que talvez não desembolsar direto do governo? Porque assistência técnica é estratégica. Nesse caso específico dessa parceria com a indústria, seria possível também ter algo numa... nós já testamos algumas políticas públicas assim. Isso também não entra, Marco Antônio, já falando dessa questão da assistência, já que é necessário tanta mão de obra para essa assistência técnica, isso já não entra também uma possibilidade de educação no campo, de levar os filhos dos agricultores para que eles sejam futuros técnicos agrícolas, agrônomos, essa não é uma ideia também? Sim, sim, mas eu queria até aproveitar a fala do Polésia aqui até para lançar o desafio, né, nós temos uma parceria com o setor industrial mesmo, que é o CIMES, que é o sindicato de indústria lá do Rio Grande do Sul, a Abimac e a Anfávia são grandes parceiros nossos nesse programa e os descontos, nós negociamos descontos com eles para a agricultura familiar, essas máquinas, implementos, equipamentos de 5% a 15%. Mas só que esse desconto, ele teve um impacto, claro, muito grande. Por quê? Sustentou a indústria nesse período. Sustentou a indústria, né, se você imaginar em 2008, 2009. Todo mundo ganha, né? Nós temos... A indústria ganhou, de fato. É claro que nós... O programa, ele vai muito além, né, de tratores, implementos, mas tratores, né, nós... Foi vendido ao longo desses anos mais de 50 mil tratores, né? E aí tem implementos, máquinas, né? O que mais cresce hoje são implementos e máquinas, né? Então, esse desafio que o Paulésio está colocando, fica o desafio também, né, para o setor industrial, que tem sido um grande parceiro nosso, a gente não pode... tem que reconhecer isso, né, e... muito importante. E eles sabem também que o fundamental é uma assistência... Tem uma assistência técnica de qualidade. O André Lima, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul, está perguntando o seguinte, se eu adquirir uma linha de crédito do Pronaf, não conseguir pagar o banco, por causa de um acidente climático, e se ter... E a produção ter diminuído, eu posso perder minha propriedade? a preocupação do agricultor do André Lima. Essa eu quero responder. Olha, um dos grandes desafios do Pronaf foi a gente avançar com relação ao chamado seguro agrícola. Não tinha um seguro agrícola que protegesse efetivamente a produção. O seguro agrícola normal do Brasil protege o dinheiro que o banco empresta. Ele protege uma parte, né? Nós avançamos para conseguir um seguro que efetivamente consegue defender a renda do agricultor. Foi o Proagro Mais e muito mais que isso. Nós conseguimos nos últimos seis anos, nos parece que foi os seis anos, uma garantia de preço para o produto do agricultor familiar. Essa garantia de preço é que ele participando de um programa, em havendo algum problema de catástrofe ou algum problema de intempérie, ou geada, granizo, qualquer outra coisa, ele está protegido. E protegido não apenas o dinheiro do banco, mas protegido a renda dele. Isso é fundamental. Nós precisamos avançar ainda mais. Por exemplo, tem muitos agricultores que conseguiu fazer alguma economia e ele investe na própria produção. Esse investimento próprio não tem seguro. A maior parte dele não é segurada. Então, a gente quer que também assegure isso. Houve esse avanço, essa questão de garantia para o agricultor, a produção, a renda? O avanço foi significativo tanto no mecanismo que ele está citando que é o PGPAF, que é uma garantia de preço, quanto a questão de seguro. Hoje, nós temos um seguro específico, por exemplo, para a região semiárida, que é o garantia safra, que atendeu grande parte. Essa seca, ela foi... Grande parte dos agricultores foram beneficiados, que estavam cadastrados. Então, nós temos, inclusive, eu coordeno o programa Mais Alimentos, mas nós temos uma diretoria de crédito específica lá no MDA que trata o crédito como um todo. Mais Alimentos que é um programa que nós estamos pensando além, não só crédito, mas nós estamos pensando muito além disso e trabalhando. E a ideia é essa, é produção mesmo de alimento, ter uma lógica de assistência técnica, ter uma lógica de uma nova tecnologia, pensar, levar isso para ele. Que a gente, eu também sou filho de agricultor e grande parte da minha experiência é que o agricultor familiar sempre usava uma máquina que já tinha sido utilizada, então ele já vinha com a tecnologia defasada. E também, o que os vídeos mostraram, você tem uma penosidade muito grande no campo. Então, a partir do momento que você passa a utilizar máquinas, implementos ou animais com potencial maior de produção de leite, de carne, você passa a ter uma renda maior, você passa a ter uma condição de trabalho melhor, então existe um contexto, um mix aí de política pública que vai atender o agricultor familiar. O Mais Alimento teria caminhado talvez mais estrategicamente, então, lembra, com a assistência técnica, volto a assistir, e com outra questão importantíssima que é a história do Suasa, de você poder ter garantia de comercialização da sua produção. existe uma dificuldade enorme, você ter um sistema de classificação de produtos que você impede que o agricultor familiar se desenvolva, participe melhor do mercado, porque o que acontece nas feiras de agricultura familiar é uma amostra da importância Mas aí você não entra no PA, no programão? Não, nós estamos falando assim, você não tem mais alimento para você não ir para o mercado, você tem mais alimento exatamente para você produzir para o mercado. Feira é um exemplo de mercado, mas olha, se você produz com qualidade e consegue transformar isso, o mais alimento financia exatamente tudo isso, os equipamentos, tudo que você tem, que você precisa de inovação, de tecnologia, o mais alimento financia. Agora, você imagina que uma pessoa estando em uma região do país que esteja zoneada, zoneada para a produção, essa pessoa até paga o proagro, no caso do seguro, mas como ele não tem informação de usar esse instrumento, nunca ninguém falou para ele, nem o banco chamou atenção às vezes, ou a Imaterra não chama atenção, ou o próprio sindicato não chama atenção, quando ele perde a produção, ele não vai fazer o comunicado, ele perde de fato a renda. Então, muitos dos agricultores ainda por falta de informação perdem renda, por falta de recursos, não tecnológicos, mas recursos de comunicação, recursos, acho que a gente precisa voltar a ter, por exemplo, ao invés de o Globo Rural, ter a NBR, bonitinha. É para isso que a gente está aqui, por isso que eu gostaria de pedir, já finalizando o nosso programa, que você fizesse, nós temos aí um minutinho para cada um para fazer as considerações finais, eu gostaria que começasse por você, Paulo. Bom, a CONTAG foi uma instituição que sempre apostou e aposta que o desenvolvimento do Brasil para o meio rural precisa do agricultor familiar. Não temos dúvida com relação a isso. o agricultor familiar é aquele que lá do local, no município mais longíquo que você possa imaginar, ele produz, ele faz mercado, ele faz qualidade de vida, ele produz qualidade de vida, ele produz vida. E é diferente, por exemplo, de alguém que tem as grandes fazendas de soja ou de milho, que nem lá vai, que ligam a máquina, tá, aquele local é um local fora da produção é um local morto, não tem vida, entendeu? Então, a agricultura familiar, tal qual você mostrou nos vídeos, seja na Amazônia, seja no semiárido, seja no sul, é um local em que você tem pessoas, você tem gente, você tem desenvolvimento. Então, é importantíssimo, acho, a gente avançar com relação a isso, os desafios, não são poucos, a gente tem, caminhou muito, não dá para dizer, o Pronaf, acho que é estratégia, a gente precisa avançar mais, cada vez mais. e achamos que comunicação, assistência técnica, qualidade, isso contribuirá muito para fazer exatamente do campo, o campo decente, o campo de tecnologia avançada, mas de equilíbrio, de sustentabilidade. Ok, Paulo, Marco Antônio? Também quero reafirmar a nossa disponibilidade aqui para estar sempre aqui com vocês, discutindo esse tema que é tão importante, que é o Mais Alimentos, e dizer para todos os agricultores familiares, a gente sabe que existem dificuldades, como foi colocado também, nós temos uma, muitos agricultores não sabem como acessam, podem acessar o Mais Alimentos, mas procurem a terra do seu município, que ele sim, ele tem conhecimento, ele vai ter como informar para esse agricultor, como é que ele vai fazer para acessar. Nós estamos fazendo algumas normatizações do programa, tanto no nacional quanto no internacional, estamos com algumas portarias aí, que estão em vias de serem publicadas, que vai possibilitar as empresas a se cadastrar, a se credenciarem, a se habilitarem para fazer exportação, então nós estamos com algumas novidades aí, para serem iniciadas, na parte internacional, e no nacional eu só queria frisar, a linha de crédito Mais Alimentos, a agroindústria passou também a ter as mesmas condições do Mais Alimentos, a agroindústria era só, o agricultor familiar que tomava crédito pelo agroindústria, só podia tomar 50 mil reais, então ele passou a acessar, ter a mesma condição do Mais Alimentos, e a gente entende que é muito importante, que é uma forma de agregação de valor, e eu acho que todos esses desafios colocam aqui para nós, eu quero que esses desafios sejam não só nossos, só de nós, governo, que também foi lançado até um desafio para a NBR aqui também, mas que não seja só nosso, do governo, mas que seja da sociedade civil organizada, que seja das EMATES, dos estados, das próprias montadoras, as indústrias de máquinas, implementos, que possa realmente nos ajudar nessa tarefa. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, é importante para nós continuarmos falando sobre agricultura familiar, é um grande campo que tem pela frente, pessoas de baixa renda aí, acessando classe média, através do alimento, colocando alimento na minha mesa, na sua mesa, na mesa do brasileiro, isso é que é o importante. O Cenas do Brasil fica por aqui, e hoje nós falamos sobre agricultura familiar, e o programa Mais Alimentos, nós agradecemos a presença dos nossos convidados, Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador do programa Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Paulo Polesi, que é assessor de política agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, no www.youtube.com.br, e também mandar sua sugestão para nós, para o nosso programa pelo endereço cenasdobrasil.com.br, pelo nosso Twitter, barra TV NBR, e também pelo Facebook, barra TV NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões, a gente se encontra, e até lá. Música 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 Música